Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Então, aí lá, mano, como que funciona assim pra quem, tem muita gente com essa mesma brisa que a sua, irmão. A minha brisa, como eu era de Beleira, vim pra São Paulo. E tem muita gente que tem a brisa de São Paulo ou qualquer lugar, ir pra fora, pra tentar a vida. Quando você chega num lugar desse, como que você perde emprego, porra? Como que funciona um rolê desse? Pô, mano, então, lá tem muito brasileiro, tá ligado? Isso que é bom, tipo, na real tem brasileiro no mundo todo, né, mano? Mas lá tem muito brasileiro, tanto que você nem precisa falar inglês em certas áreas, bota fé. E tem já um ponto, tipo assim, que é histórico, que todo mundo conhece, todo mundo que vai parar lá na construção vai pra esse lugar, que é onde, tipo, é na frente do supermercado. Aí você fica lá na porta esperando, tipo, logo cedo, tipo, sete horas, sete e meia da manhã, tá ligado? E passa a rapaziada aqui, tipo assim, tá precisando de trabalho. Então, porra, hoje vai ter uma demolição ali, tipo, você não tem quem, já não tem uma pessoa certa, você passa lá de van, fala, eu já tenho, tipo, tem um mano fora, tá ligado? Já tem trabalho hoje, pá, tem uma demolição ali pra poder fazer, bora, tipo, até as cinco, vou pagar a cento e pouco. Aí, tipo, bora, decide, tá ligado? Fica várias pessoas lá na porta. Tem os mano que é pintor, tem os mano que é profissional, já. Tem quem tá começando, que é helper, que fala, os helper, tá ligado? Aí durante muito tempo eu fiz helper, porra. Fiquei de helper lá. E ganhava quantos por dia? Mano, cem, cento e dez. Cem dólar, velho? Cem dólar, cem dólar por dia. E aí você conseguia, com esses cem dólares que você ganhava por dia, você gastava mais ou menos quanto por dia? Do quanto você precisava pra, tipo, sobreviver ali? Mano, então, aí depende muito, né? Porque, tipo assim, você vai comer fora, aí você gasta mais lá, tipo assim, pra quem realmente quer juntar dinheiro. Mas a vida que você levava? Mano, a vida que eu levava, mano, tipo, aluguel na época. Eu dividia, né, com esse parceiro, então acho que era um mil dólar, tá ligado? Comia fora, assim, tipo... Mas o lugar era daorinha, a casa? Era daorinha, mano. Era uma townhouse, tipo, que chama. Tipo, uma casinha, tem dois andares. Tipo, uma pessoa mora embaixo, uma família mora embaixo, sobe a escala, tipo, e nós morava em cima. Caralho! Entendeu? No condomínio, mano. Daora, tipo, condomíniozão, assim, top. Mano, tipo, curso de vida, assim, você fala? Sim. Que a galera deve ter uma maior vontade de fazer. A época não tinha carro, mano. Era mais aluguel e comida mesmo, tá ligado? Tipo, mil e poucos dólares, mil e... Que você gastava. É. Então, tipo assim, você sabia que, vai, preciso trabalhar 15 dias pra eu viver e 15 dias pra eu juntar. Era tipo isso. Era tipo isso. Só que lá, mano, você trabalha, tipo assim, viado, segunda a segunda, tá ligado? De que hora até que hora? Segunda a segunda. Aí depende, mano. Você pode fazer a hora essa também, mas geralmente até às 5, tá ligado? Tipo, de 8 a 5. Mas, mano, sempre tem trabalho também, mano, tá ligado? Tipo, vários brother que trabalham bem mais horas. E não necessariamente você precisa ter uma experiência. Não. Os caras, vem cá, vai te ensinar, você tem que fazer isso. Tipo assim, demolição. Pô, você vai quebrar parada, vai quebrar chão, vai quebrar parede, vai limpar entulho, vai botar nas bag, vai jogar fora. E qual era a cidade que você tava lá? The Field. The Field Beach. O que fez isso também foi o FK, lembra de ir contando? Foi. Mas o FK veio aqui também, contou o Vulgo FK, veio aqui e contou uma história foda dele também. Piquei assim, né? Indo pra gringa na raça. Ele foi pra Califa, não foi aqui? Ele foi? Puta, eu não lembro exatamente o lugar, mas ele falou que trampava lá pra caralho. Esqueci do que ele trampava. Nessa mesma vibe aí. É de pedreiro, esses bagulho, cara. O que eu mais fiz foi a demolição mesmo, mano. É o que? Você ficava pegando uma marreta e ficava... Ah, tipo, quebrar piso, quebrar tipo... Chão. Tile, que chama, quebrar chão, tá ligado? Aí, limpar entulho, jogar nas bag, jogar fora, quebrar parede, tirar frame, que é o tipo, os ferro que tem, desparafusar, tá ligado? Então você foi pra ralar mesmo, tá ligado? É, pintura também já fiz. Deve olhar sua vida hoje e falar assim, ah, mó mamão. É, viado. Caralho, que louco. É o pensamento que muita gente tem. Mas, então lá, você trabalhando todos esses dias, quando você só trabalhava, não tava ganhando porra nenhuma com o YouTube. Era uma grana que você conseguia dar um rolê, dar uma vivida ou era tipo aquela... Dar um rolê, mano. Só que, tipo assim, você chega lá também e você não conhece muita gente. Então que rolê que você vai dar, tá ligado? Você não vai fazer muita coisa, tá ligado? Então foram, mano, várias sexta-feiras, sábado em casa, vendo tipo assim, os outros postando stories, tá ligado? Pá! E aqui no Brasil é outro ritmo, né, mano? E coçando pra sair. Coçando, viado. Eu acho que o pior não é nem um trampo, mano. Eu acho que é mais ficar longe da família, brother. Tá ligado? Tipo assim, pô, você tem... Tá começando a vida do zero, né, mano? Pra começar a vida, tipo assim, até brasileiro. Tipo assim, de outra cidade. Você vem pra São Paulo, ficar longe da família já é difícil. Imagina outro país que você não sabe a língua. Que que você tem certeza aqui? Você não sabe falar inglês, irmão, tá ligado? Você foi pra lá sem saber nada? Sem saber falar inglês, mano. Ah, para, viado. Sem saber falar inglês, viado. Claro, pô. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.